Oi gente, no vídeo de hoje, Carta da Semana, previsões para todos os signos. Mas antes de mais nada, solta a biguinha. Bom gente, essa semana terá live, tá? Eu só não vou falar o dia pra vocês porque as minhas semanas não tá conciliando muito bem com as lives. Porque tem semana que eu tenho médico, tem semana que eu tenho um cursinho e aí justamente acaba que não tá dando pra conciliar, tá? Mas eu creio que essa semana terá, tá? Quando não tem, eu nem costumo falar na Carta da Semana quando não terá, tá? Mas aos poucos tudo vai se normalizando e eu vou conseguindo trazer certinho pra vocês, tá bom? E agora vamos para o nosso primeiro signo, que é o signo de Ares. Vamos ver como que vai estar a semana de vocês? A Carta da Cegonha, semana muito boa de aprendizado, amadurecimento, bênçãos no caminho de vocês. E é uma semana também de quem gosta, é muito assim da família, tá? Próxima da família será muito bom. E é uma semana também propícia pra engravidar, pra quem deseja. Uma semana de aprender bastante, pelo que as cartas mostraram aqui, tá bom? E agora vamos pro signo de Touro. Aqui me deu a lua. Olha, é uma semana muito boa pra você ficar mais próximo da sua intuição. Só que tipo assim, a tua intuição, ela vai estar certeira pra que você não venha se iludir por coisas que realmente não te param bem, tá? Então é uma semana pra te prevenir de ilusões, de falsas escolhas, vamos dizer assim. Uma semana muito boa pra tua mediunidade, estar tendo mais força em ter ligação com você na parte de sonhos. Semana de muita sabedoria e aprendizado. E uma semana de você se destacar nas coisas que você vem lutando pra alcançar. E agora a gente vai pro nosso próximo signo, que é o signo de Gêmeos. Aqui me deu a cigana. Ótima semana, uma semana muito boa pra vaidade, pra estar cuidando do seu visual, pra estar próximo de mulheres, de uma maneira geral, amizade, mãe, filha, pra quem tem. Então assim, é uma boa semana pra estar próximo da energia feminina. Uma semana pra estar cuidando do visual de vocês, pra estar próximo das pessoas que vocês gostam. E uma semana muito boa pra parte do empreendedorismo, pra quem trabalha pra si próprio. Uma ótima semana pra vocês, tá bom? E agora vamos pro signo de Câncer. A Carta da Raposa. Uma grande decepção está pra vir pra vocês. Essa semana vocês vão se decepcionar com uma pessoa que vocês estavam super colocando a mão no fogo, achando que ia dar tudo certo. Pois a Carta da Raposa, ela traz uma espécie de decepção. Então infelizmente é uma semana de falsidade, de decepção, de armadilhas, de pessoas não sendo verdadeiras com vocês. Veja uma grande decepção. Cuidado também com o golpe, com pessoas falsas, pessoas negativas, que podem tentar atrapalhar a vida de vocês, tá bom? Bom, e agora vamos pro próximo signo, que é o signo de Leão. Os pássaros. Ótima semana pra estar andando tanto sozinho quanto acompanhado. Precisou de um favor de alguém? Peça. Precisou resolver tudo sozinho? Resolva. Uma semana muito bem pra vocês estarem tendo o livre-arbítrio de vocês. Uma semana de boas notícias. Uma semana de vocês correrem atrás daquilo que vocês desejam. Uma semana de vocês terem mais atenção nas coisas que vocês buscam. Visualizo uma excelente semana pra vocês. Principalmente uma semana muito positiva pra vocês evoluírem. Então é uma semana de aprendizado, de amadurecimento, de visualizar as coisas diferentes. Então pra mim é uma ótima semana, gente. Aproveitem. E agora vamos pro próximo signo, que é o signo de Virgem. A carta da criança. Semana pra estar próxima da família. Semana principalmente pra vocês estarem próximos das pessoas que vocês gostam. Semana boa pra fertilidade, pra quem deseja engravidar. Semana muito positiva também pra vocês estarem sendo mais assim... Mais tranquilo, sabe? Não levar as coisas tanto ao pé da letra. Criança tem mais mania de brincar, de correr. Não se preocupa tanto com os problemas, né? Então essa carta fala muito sobre isso, sabe? Pra vocês não se permitirem tanto viver aquele estresse, aquela rotina, aquela cobrança, sabe? Tenta viver a vida de uma maneira mais neutra. Aproxime as crianças pra vida de vocês. Essa semana, sabe? Saia, passeia. Viva um pouco mais a vida de vocês de uma maneira mais leve, sabe? Sem tanta cobrança e ansiedade. Bom, e agora a gente vai pro meu signo, que é o signo de Libra. A carta. Semana de receber notícias. Semana positiva. Semana de aprender, de estudar. De correr atrás daquilo que busca. A carta a carta, ela fala que é uma semana da gente se blindar. Então não é uma semana da gente expor tanta a nossa vida. É uma semana da gente estar mais reservada. É uma semana pra gente focar mais no nosso trabalho. E é uma semana de comunicação. Com certeza a gente vai estar super comunicativo. Mas que seja pra gente comunicar coisas assim normais. Não coisas pessoais da nossa vida profissional. Qual é o trabalho com as cartas. É uma semana muito boa pra mim comunicar bem com vocês. Você trabalha com alguma coisa que seja comunicação, vai ser muito bom. Mas sobre a vida de vocês pessoal, silêncio total. Tá bom? E agora vamos pro nosso próximo signo, que é o signo de Escorpião. A carta da chave. Semana muito boa. Semana de grandes oportunidades chegando na tua vida. Tanto no profissional, quanto também no amoroso. Só que é como se é uma semana de escolhas. Você decidirá tudo. Porque a chave estará nas suas mãos. Como a chave estará nas suas mãos? É você que vai decidir o que você quer pra tua vida e aquilo que você não quer. Pra que você possa saber como agir e tomar as decisões certas na sua vida. Uma ótima semana também de finalizar ciclos e começar ciclos novos. Com certeza você vai encerrar algo na sua vida pra começar algo melhor. Tá bom? E agora vamos pro nosso próximo signo, que é o signo de... Ou melhor, desculpa. Vamos pro signo de Sagitário. Desculpa, gente. Aqui me deu a carta da luz. Ótima semana. A carta da luz, ela fala exatamente disso. De uma semana de luz. De bênção. De realização. De vitória. De crescimento nas coisas que vocês realmente desejam. Uma semana que eu visualizo muita energia boa. De vitória. E realização. Nas coisas que vocês buscam. Visualizo uma ótima semana pra vocês. Como se toda dificuldade será quebrada de alguma forma com uma luz que Deus vai colocar na sua vida. Tá bom? E agora vamos pro signo de Capricórnio. Aqui me dá os peixes. Ótima semana. Uma semana muito propícia pra dinheiro, pra prosperidade, pra entrada daquilo que vocês buscam financeiramente falando. Então eu visualizo uma ótima semana pra vocês. Uma semana de fartura, de prosperidade, de crescimento, de retorno financeiro nas coisas que vocês realmente desejam. Uma excelentíssima semana pra vocês. Vejo coisas boas pra vocês no campo financeiro e profissional. E nas outras áreas, também. A carta da encruzilhada. Todas as áreas estarão contribuintes a seu favor. Uma semana muito positiva pra vocês. E agora, vamos pro nosso próximo signo, que é o signo de Aquário. Opa! Tirar por aqui. A carta da Fortuna. Ótima semana também pro dinheiro, pra prosperidade, pra boa sorte. Aposte em jogos. Gaste dinheiro com cautela pra que vocês também possam guardar e conquistar coisas materiais. As outras áreas da vida, a carta da montanha. As outras áreas da vida estarão mais complicadas, mais difíceis, mas a área financeira estará boa. Só toma cuidado pras outras áreas da vida não afetar o teu financeiro. Porque, às vezes, teu emocional pode ficar meio abalado. E aí, você pode gastar muito dinheiro e inverter totalmente a previsão aqui. Então, tenta controlar mais o financeiro. É uma semana de dinheiro entrando no teu caminho. E é bom guardar dinheiro, porque vocês vão conquistar alguma coisa com o dinheiro que vocês vão receber na mão de vocês. Tá bom? E agora, vamos pro último signo, que é o signo de peixes. A foice. Semana de cortes. Então, semana de finalizar ciclos. Não é uma semana boa. É uma semana difícil. É uma semana que vocês vão ter que lutar muito pra alcançar as coisas de vocês. Vejo vocês muito estressados essa semana. E uma semana pra algumas pessoas de cirurgia. Algumas pessoas podem realizar alguma cirurgia essa semana. E é uma semana, principalmente, muito focada aí pra tá trabalhando. Então, assim, foca no trabalho. E espera passar essa semana. Que, provavelmente, na próxima, tudo vai se normalizar. Tá bom? Gente, eu fico por aqui. Mais uma vez, obrigada por tudo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E, se vocês gostaram, não esqueça de se inscrever no meu canal. Ativar as notificações. E curtir muito o meu vídeo, se vocês gostaram. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Obrigado.